Música Preparou o cruzamento, levantou, magrão de cabeça, Luiz, o rebote! Gol para o Eri, é dele, é de Douglas Marques, com 46 minutos no rebote do Luiz, apareceu livre Depois da boa cabeçada do magrão, veja só, Luiz fez uma grande defesa Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Veio desequilibrado, acabou perdendo. Bora com o Max Carrasco. Chegou tomando ali o Douglas Marques. A bola vem fechada, Rafael. Foi ali de mão trocada ali, evitando o perigo. Aí o Barueri esforçou ali, ó, com o Douglas Marques, evitou a saída. Tchau. 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 Tchau.